Mais um caixa eletrônico foi alvo de bandidos na região, desta vez em Ubatuba, no bairro Pirequiaçu, durante a madrugada. O terminal da Caixa Econômica Federal estava instalado em um posto de combustíveis na avenida Madame Curie. E de acordo com a polícia, cinco criminosos armados com fuzis e pistolas explodiram o caixa. Depois de pegar o dinheiro, foram de carro até a praia e conseguiram fugir num barco. O valor elevado pela quadrilha não foi divulgado, mas a polícia apreendeu 72 mil reais abandonados no local. Ninguém foi preso até agora. O clima fica mais quentinho nesta quarta-feira, veja a previsão. A quantidade de nuvens aumenta no decorrer do dia e pode chover em pontos isolados. A temperatura sobe. Na Serra, chega a 20 graus em Campos do Jordão e São Bento do Sapucaí. No Vale, atinge 30 graus em Santa Branca e Tremembé. Em Cachoeira Paulista, a máxima será de 27 graus. No litoral, em Ilha Bela e São Sebastião, os termômetros marcam entre 19 e 29 graus. Lavrinhas, registra nos próximos dias, nebulosidade variável com possibilidade de chuva. Amanhã, mínima de 16 graus. O Batuba tem céu hoje com muitas nuvens e sol em curtos períodos. Na cidade, a temperatura chega a 29 graus. A Prefeitura de São José dos Campos assina hoje à tarde o contrato com a empresa que vai fazer as obras de duplicação do viaduto Canebo, no sentido do Parque Industrial, para o centro e região norte da cidade. O objetivo é desafogar o trânsito no local, onde passam todos os dias cerca de 20 mil carros. A obra, de 10 milhões de reais, está prevista para começar em julho. A empresa vencedora da licitação é a Construções, Engenharia e Pavimentação, em PAV Limitada. Ela terá um ano para concluir o projeto. Por hoje é só. Vem aí o Vale Urgente com o Tony Blade. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto